Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Miqueias, capítulo 3, do versículo 1º ao versículo 12, página da Bíblia 794. Estou falando a página da Bíblia aí porque algumas pessoas no WhatsApp pediu para mim falar a página da Bíblia se puder. Então, quando eu lembrar de falar a página da Bíblia, eu tenho que acostumar a falar a página da Bíblia agora na leitura bíblica. Vai ser um pouco, meio às vezes esquecido, mas eu estou lembrando de falar porque a questão que o pessoal pede para falar. Então, eu vou falar a página da Bíblia. Assim que eu lembrar nos vídeos, eu falo. Então, é Miqueias, capítulo 3, do versículo 1º ao versículo 12, na página 794. Ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Diz-se eu, ouve agora, vós, cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel? Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esminçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirás. Antes, esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que faz errar o meu povo, e que clama paz quando tenho que mastigar. Mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por ser o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta ao Senhor, dizendo, Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do tempo numa colina coberta de mato. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.